E sai que o Mano Max é louquinho, né? Ele pulou na mira, troca. Marquei um. Duvido de me matar nesse efeito aqui. Que pixel lindo da porra. Pega e fez um aí, viu, troca. Rafa, que roupa de boteco, cara. Que bichinho, meu amigo. Tá um assunto, velho. Não, mas a minha tá feia mesmo, eu achei... Ah, tu tá ligado que no loco tem como ficar uma cor? É, fica bonitinho, aí eu chego aqui. É isso, na hora do tiro do Instagram. Ah, era, filho. Lá no loco. Ó, esquerda passando. Não, é do da casa, não, é do da casa. Cadê o bem dentro da casa? Cadê o bem dentro da casa? Oxe, é boteco, cara que tô, é porra. Atrás da casa, atrás da casa. Aí, tava no analógico. Erro bem, um. Que isso, eu chego até... Eu fiz dois de tampa na visão, ele não consegue atirar em tu, não. Vai, porra aí, já, então. Mano, essa esquerda aqui vai ficar embaçada, menino. Vamos dominar essa descrita. Faz um gelinho aqui, vai, um gelinho aqui pra nós passar. Passa aí, meu amor. Ah, um que topo, não caiu, né? Tô jogando. Dentro do seler tem, dentro do seler tem. Eu tenho 3 dance. Inferno de dance, ele mesmo. Dentro do seler tem. Marquei. Dois lá cerca da esquerda, cuidado aí. Não, que eu sou atalho, é porra. Ai, mano, um gelo agachado não saiu numa hora. Tem garagem na base, garagem na base. Olha, olha o clicante. Boa, explodição, não mirando que nada. Ok, garagem. Confia, ó, time. Ah, confia. Dois capa, garagem, dois capa, garagem. Caralho, tem um no caminhão, caminhão, caminhão. Esquerda, delta, esquerda, delta. Pode pôr ele. Dois capa, dois capa, dois capa, dois capa, dois capa. Dois capa, dois capa, dois capa. Beleza. Ai, ai, ai. Mais um, mais um, mais um. Derrabei outro. Eu tô aqui. Eu tô levando agora. Eu ainda mandei umas carinhas de beijo e um olhinho assim. Cara, eu vou pra você debochado, hein, meu mano. Mas você é debochado? Eu sou debochado. Deixo de canha. Ai. Ah, duas doze, agora que eu lembrei. Tem aqui, tem aqui. Dei dois capa, dei lento. Eu tava com a mão no saco. Se eu não tava, eu tava com a mão no saco. Noventa e quatro e cem eu dei no cara. Não sei se o capa desse. Ele tem um. Não tira o mano no Max, não tira o mano no Max, troca. Tomei aqui, nós tá com a mão. Não, eu tô rápido. Ai, mano. O Rafael não tá, caralho, ninguém pra ele. Ai, tem capa, então. Ela é apropriada pro Blue Stakes. Eu falei, caralho. Mano, é mais liso, mano. Fala. Abriu o esquerdinho. Olha ali, sete. Vou abrir esquerda aqui, meu mano. Tem direito comigo. Tem dois aqui, ó. Tuzinho, outro. Vem, vem trabalhando na cama. Tem direito aqui, tem direito aqui no muro. Jogou bem, jogou bem. Tuzinho, decaparou o Tuzinho. Tuzinho tá o tiro, Tuzinho tá o tiro alto. Marcaram muito. O senhor, o senhor no scroll, o senhor no scroll. O meu Tuzinho se trancou, troca. Meu, só o peito. Ah, o Dantz, ele é muito... O Dantz tá comigo no meu pé, o Dantz. Cadê, Raph? Você tem um ump? Tem. Tá bala, tá bala. Vou tirar vantagem aqui pra nós, sei lá, Timo. Fih. Deixa eu ver se eu achar alguém que eu tô doendo aqui, ó. Tem nem que... Tô deita ele, Tio. Tem um, tem um. Tem um. Boa. Deu, veio outro. Oh, saca o T-9, saca o T-9. Becava. Uou, rei. Baixando mesmo, cara. Meu Deus, que pinada, velho. Três, Lick, três. O cara não chamei. Três, 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 três. Ai, tomei esse kit, tomei. First blood. Deixa eu arranchar aqui, Altinho. Vai. O cara, provavelmente, esqueceu de mim. Deu, veio aqui. Tem mais um QT, joga o QT lá. Tô com ele. Deu, veio. Tenho mais dois, tenho mais dois. Só um fogo aqui dentro, só um fogo aqui dentro. Fala, tá um, três, três. Deu no Gelo Rosa. Gelo Rosa tem um no meio aqui. Quando é que show ano? Vai jogar dentro. Volta, 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 Altinho. Vamos jogar dentro, hein. uzin. Não, minha, ele. Deu meio. Capa esquerda. Capa esquerda. isso aqui tá apaixonado não vai trocar comigo menino e tal amigos a se apaixonou o rafael olha só não foi apaixonado e o px aí no gelo rosa aqui na direita direita é o px marquei o tu finalizei o px tem um esquerdo e direita aí mano bora pegar esse aqui bolado tranquei o tuzinho vai fazer nada pega o teu trisante toma bem na nua puxar no meio turzinho turzinho px meio eles tão pensando que eles é quem tá na escada ele tá na escada deiteiro caderno já tava não vai dar esquerda escravizada a finalização a mentira É, velho, dei capa nele. First Blood. Pontal Dudu, tropa ou foi espaço? Acabou o 3-dots. Vai no inferno de 3-dots. Finaliza direito, mano. Acabaram o 3-dots. Vai roubar aonde, hein? Lá na árvore, mano. Ai, mano, minha mira focou lá no de trás, irmão. Mata ele, mata ele. Trancou comigo. Tem base, tem base, 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 base. Relaxa, relaxa, só atrás do giro aqui. Tem passando pra direita aí, ô tio. Tem, tem comigo na direita. Dois cabos contra o rato. Não vi, não tava treinando. Caralho, menor. Minha mira, quando trola, trola. Ah, mano, eu não vi que levantou giro. Que time, viado. Marocentinho virando aqui pra mim, velho. Vão ligar um doente. Vai errar, mano, Marcos. Elton, você parece o Filo Pio. He he he. O palho dele. Mano, Marcos, fochando em mim. Tu tá me dizendo que tu é que em? Tu tá me dizendo que tu é que em mim? Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois. Dois aqui. Dois no tú, mano. 2 casas verde aqui com um homem, 2 casas verde aqui com um homem, recuei, morri, morri não, tem aquele gingado, escralhe, escralhe, cuidado escralheizado, aqui ó, dentro da casa, menino, vem, piora o vento, caramba, muito bem, tento, muito bem, tento, vem, piora o vento, costa de vocês, costa de vocês, tá comigo aí no meu corpo, mata o pé, dá pra ficar, dentro da casa do meio, mano, Max tá doidinho, mano, Max tá a casa do meio, gente, en�� no meu, enxame no meu, enxame no meu, emxame no meu, Tchau, tchau.